Eu acompanho alguns rumores aí de muita gente que quer um som seu, pai. É, exatamente. Muita gente que já se sente representada na cena Trap Star. Uhum. E quer ouvir um som. Como que faz pra estar tendo um somzinho pra pum, dar um play? Tô sabendo que tem uns tesouros guardados. Você viu, né? Como que faz pra nós dar um play lá no Spotify? Já joga. É uma coisa que eu tô pensando há muito tempo, né? Eu não queria fazer um bagulho jogado só pra raipar, funcionar momentaneamente. É uma coisa que a gente tem que fazer direito se for pra fazer, né? Que a cobrança é maior. Então, com certeza, acho que até o final desse ano tem alguma coisinha aí. É, no final do ano. No final do ano tem que ter, né? Coisinha, que coisinha? Vem de spoiler. Que coisinha, o que seria coisinha? Então, acho que até o final do ano sai alguma musiquinha aí, principalmente que vai voltar aos shows, né? Então, é uma coisa que eu curto muito. Tava assistindo hoje, mano, no Rolling Loud, show dos Travis. Cê é louco? Só do pedaço. Tá, eu não tinha avisado pra ninguém, nem pra ele, ele não sabe. Mas eu tô caguinho aqui do som. O cara me mandou. E nós vamos ouvir agora em primeira mão o primeiro som do Jean Paulo. Eu falo, cara, aí vocês falam que é o som do Sirius, eu vou dar um pau em você. É o primeiro som do Jean Paulo, dá pra ir. Solta o som pro Jean Paulo. Ah, ai, os caras saltaram. Eu falei, caralho, cara. Vamos soltar esse corte e para aqui o corte, né? Entra aí, produtor. Prévia do som. Aí aparece ele no violão. Sabé no beat. Sabé no beat. Sabé no beat. Nossa, mano. Hip Sabé. Mas como é que é, mano? Você tem umas letras já guardadas? Então, eu ainda não me arrisquei em fazer uma letra, tá ligado? Talvez até pouco, se desenrolar, mas eu nunca arrisquei. Eu já penso em temas de alguma coisa pra trazer. E acho que é mais aquele negócio de você, pá, colar no estúdio, colar na sessão e aí vai vindo, né? As inspirações. Você vai meio que escrevendo na hora. Eu acho que não tem jeito melhor, mano, de você conseguir realmente trazer o que você quer falar pro pessoal. Acho que é esse pique. Você prefere, tipo, escutar o beat primeiro e tentar compor em cima ou ao contrário? Então, eu acredito que eu escutando o beat já consigo pensar se é uma coisa, sei lá, um pouco mais melódica, uma história mais de visão. Alguma coisa mais trapzão de dança. Eu acho que sentindo o beat, né? Eu acho que sentindo o clima, realmente você consegue trazer as linhas mais fácil. Sim. Nossa, só de falar do trap e pá, você já ficou até jogadão. Tem o life, ô moleque. Já viu você ver? Eu tô escrevendo na hora e já penso uns temas. Não, dá pra ver que é uma parada que tem um gosto. Você vai, tipo, incorporando a ideia, né? É, mas é exatamente isso, mano. É isso que eu tava falando na pré-exceção pra vocês, porque não adianta você fazer uma coisa e você não ter a vivência. Não adianta você falar, pô, vou falar um monte da rua e eu vivi na rua até os oito anos. Dos oito anos, eu tava no SBT depois, então não vou trazer a vivência completa de um adolescente da rua, então... Pra falar do sabé, tem que conhecer do sabé. É, pra falar do sabé, tem que conhecer do sabé, mano. Lógico, pai. Tem que ter tomado batismo. Não só conhecer, você tem que ser batizado. Lógico, lógico. Padre é mil grau, só batizava mil grauzinhos. Se você é mil grau e foi batizado pelo sabé, deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário aqui, que nós vamos fazer uma sessão com você. Por favor, mano. E nós vamos convidar o sabé. Eu volto aqui, se nós somos batizados do sabé, vié, eu volto aqui fácil. Pra saber sem a mesma fita. Nós traz alguém que fala com alguém de outra vida, pra nós apresentar o programa pro sabé. Os caras trans.